Zuc, rodando em busca da sua satisfação Uma baseada, vamos estar lá buscando agora os parafusinhos novos Pra estar colocando aqui, se caso der certo Uma coisa que eu não mostrei no vídeo anterior, é isso daqui É o botão do som que liga lá no fundo Eu não coloquei aqui, não sei se vocês vão estar conseguindo ver Eu coloquei ele aqui, entendeu? Aí ficou um lugar bem escondidinho, bacana Apertei aqui, já era, o som desliga Recomendo, é um lugarzinho bem bacana pra você pôr chaves Ali é a portinha do porta fusível Só tem que fazer bem feito, porque quando você precisar tirar pra substituir algum fusível Tem que sair certinho Não sei se vocês conseguem enxergar Eles são bem maiores O cara falou que geralmente nas rodas da frente dá certo Mesmo se não for o parafuso adequado Se der fim de curso e bater, vai ser lá no tambor, lá atrás Beleza? Eu vou avisar vocês Pra que é bom esse parafuso também? Pra quem usa ponta de eixo Acredito que fica legal também Dá um ligue na sujeira que a saveira tá, galera Não sei se vai dar pra vocês verem Eu fui pra praia desde que eu voltei, eu não lavei ela ainda Então o bagulho tá imundo Vou lavar ela aqui pra ir lá pôr as rodas Filézinho, né? Bonito A vantagem dela aqui é que quando ela tá limpinha o bagulho brilha pra caramba Porque a pintura ainda é nova, né? Certo? Acompanha a nós aí Tamo junto Já era, agora essa verona tá no brilho Dá um ligue na situação que ficou o chão, ó Preto Oi? Por causa da praia Vou mostrar pra vocês agora o brilho, ó Essa verinha quando lava o negócio fica impecável Brilha pra caramba Agora é só aguardar as dezoitonas Olha o reflexo dela, ó Top, né, rapaziada? Vamos lá, então Então galera, pra quem tiver afim de montar uns pneus E tiver na dúvida aí Da onde encontrar o melhor preço de pneu Tenta dar uma ligada pro Zé Aqui que eu vou tá deixando o contato dele aqui na descrição do vídeo E agora eu vou tá indo ali na loja pra tá estalando os pneus na roda Beleza? Acompanha o procedimento aí com nós E aí Acompanha o procedimento aí com nós Acompanha o procedimento aí com nós E aí E aí O que é isso? E aí Então galera, essas rodas aqui da Zunk Depende do modelo da roda, mas aí vem esse anel centralizador aqui Sem esse anel você não consegue centralizar Porém já vem com a roda original Quando você compra já vem na caixa Amigão, quantas libras tem que usar nesse bain? Uns 40 Pra ficar duro ou macio? Pra ficar duro, fica mais difícil dele no carro Tem que experimentar sem carro Tá pronto galera, ó como ficou o carro aqui que legal Falta só colocar os logos aqui da Zunk Ele tá escapando, por isso que eu não coloquei ainda Mas vou pôr lá em casa quando colar Aqui pra vocês terem noção na cross Tem uns 5 dedos aqui Vou tá colocando a mola, acredito eu que vai baixar uns 3 assim Na traseira não tem muito o que fazer Aqui tem dedo pra caramba Aqui deve ter uns 8, 9 dedos Dá um overview pra vocês verem de como ficou Ficou bonito, hein? Mesmo alto o negócio tá bonito Beleza? É isso aí Galera, falar pra vocês Não sei se é impressão minha Mas o carro tá muito mais mole aqui pra mexer Geralmente não era pra acontecer isso Era pra aquilo Roda maior O carro fica mais pesado Mais duro pra mexer, né? Mas aqui eu acho que não aconteceu isso Porque não é rebaixada Porque a minha outra quando Era rebaixada ficou duro Você sente que a direção endurece um pouquinho, né? Muita coisa mais endurece Essa daqui tá muito mole Parece que tava mais do que antes Acho que, não sei porque Talvez o carro esteja mais alto por causa das rodas Ficou mais leve Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido a roda como eu Vou tá mostrando em mais vídeos o carro como ficou Próximo passo, tá dando aquele grauzinho E pro próximo vídeo eu vou pedir uma meta pra vocês Deixem pelo menos aí uns 3 mil likes nesse vídeo Pra tá agradecendo aí Principalmente a Zumk e o Zé Pelo fortalecimento que deu aí pro canal, beleza? Essa Verona tá de 18 agora 1,953518, certo? Obrigadão a todos que apoiam o canal aí E tamo junto Chegando nos 3 mil likes Vou soltar o vídeo da Saveiro Tocando no Troco do Hungria, certo? Tamo junto Valeu por acompanhar até aqui E é nóis Falou Já conformei com tanto que eu te amo E mais um dia sem você reclamo Tô no posto com as bebida Coligado com as pirita Só estuda Altas fita